Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui gravando esse vídeo rapidinho pra contar minha experiência com o Revera Caps, tá? Se você chegou aqui nesse vídeo, com certeza você tá aí querendo saber, né, informações, querendo saber se ele realmente funciona, né? Então eu vim aqui pra me contar minha experiência, pra tá ajudando você, que tá aí procurando algo pra ajudar na sua saúde, né, e na sua beleza, tá bom? Então, gente, eu já vou deixar aqui abaixo o link, gente, do site oficial do Revera Caps, porque muitas pessoas entram no vídeo, saem correndo pra poder comprar, e o perigo é de comprar em sites falsificado, tá? Porque produto maravilhoso, produto que tá vendendo, tem falsificação. Então, infelizmente, né, existe isso por aí. E o Revera Caps, ele não é vendido em qualquer lugar. Então eu já deixo aqui abaixo pra você o link do site oficial, ok? Então vamos lá. Olha só, eu conheci o Revera Caps através de uma amiga, tá? Uma amiga minha que começou a fazer o tratamento com o Revera Caps, e eu fui ver o resultado nela, o que que aconteceu e tal, fui fazer minhas pesquisas, né, gente? E eu já tava de olho nele na internet também, porque eu gosto, amo produtos naturais, gente, eu amo coisas naturais, tanto pra pele, quanto pra cabelo, pra tudo, eu gosto muito de coisa natural. Então eu nas minhas pesquisas e tal, já tava de olho no Revera Caps. Aí eu encontrei com essa amiga que tava usando e tal, e eu resolvi também comprar e comecei a usar, gente. Olha a minha pele. Eu estava com a minha pele cheia de manchas, tá? Já melhorou 90% as minhas manchas, tá? Já tem o quê? Quase três meses que eu tô usando. E assim, foi uma coisa que eu achei maravilhosa, né? Minha pele ficou mais sedosa, mais assim, lisinha, sabe? Você sente a diferença, tá? Então aí as pessoas às vezes encontram com a gente e perguntam, então, o que você tá fazendo com a sua pele? Nossa, a sua pele tá diferente, tá com, né, tá com um rosto mais novinho, aparecendo pele mais nova. Então aí que você já vê o resultado, né, gente? Então você já começa a ver que o negócio tá funcionando. Então, através dessa amiga eu comecei a usar, gente, e tô amando usar o Revera Caps, porque realmente ele tá funcionando, tá? E é uma coisa, gente, que você trata de dentro pra fora, né? Então isso é maravilhoso. E os ingredientes que tem nele são excelentes, ó, colágeno VeriSol, gente, é o melhor que existe e é maravilhoso, tá? É ácido hialurônico, hialurônico, né? Gente, é só coisa boa. Eu quero que vocês entrem lá pra vocês olharem, ver todos os ingredientes que tem nessa fórmula, que é uma fórmula americana que veio aqui pro Brasil, maravilhosa, tá? Então, entra lá nesse site, nesse link desse site que eu vou deixar na descrição, que vocês vão ver tudo, vocês vão poder conversar com o produtor lá e saber mais coisas, né? Eu tô contando aqui o que aconteceu comigo com a minha amiga, né? Que a minha amiga também tá super feliz usando o Revera Caps. Então, gente, e além de me ajudar nesse sentido, assim, de bigodinho chinês e algumas coisas, que a idade vai chegando, gente, vamos ser sincera, as coisas vão mudando, a nossa pele já vai ficando mais flácida, a gente precisa repor esses nutrientes na nossa pele, não é mesmo? Então, gente, veio aí o Revera Caps maravilhoso pra nos auxiliar e nos ajudar nisso aí, né? Então, é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Se você tá interessado, querendo comprar e tá em dúvida, não precisa ter dúvida, você pode experimentar que você vai gostar. Faz o teste, faça como eu, teste. Eu sempre tô testando coisas novas e naturais, tá bom, meus amores? Então, fica a dica aí pra vocês não comprarem em qualquer lugar, tá? Porque eu já tomei golpe comprando em outros sites, caí na bobagem aí de querer comprar em outro lugar e acabei não recebendo meu produto, perdi meu dinheiro, então eu já aviso sempre aqui pra vocês não comprarem em qualquer lugar, somente no site oficial, que é esse que está aqui abaixo, tá bom, meus amores? Ó, comenta aqui e vão interagir. Você já usa o Revera Caps? Ou você pretende usar? Vamos comentar aqui pra gente poder ajudar as pessoas que estão aí procurando, tá? Levar coisas boas para as pessoas é muito bom, não é mesmo? Então, ó, um abração pra vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau!